Amanhã no quadro um cartão pra você tem uma emocionante história de gratidão. E hoje eu entro na escala de folga de Natal aqui na TV e volto na terça-feira. Então me despeço já desejando um Feliz Natal pra você. Boa noite! JTB 2ª edição. Oferecimento Unimed João Pessoa. Baixe e conheça nosso aplicativo. Legenda Adriana Zanotto